Fui, pertenha a promessa, que estaria presente no altar, no altar, consagrado. Fui, pertenha a promessa, que estaria presente no altar, no altar, no altar, consagrado. Fui, pertenha a promessa, que estaria presente no altar, que estaria presente no altar, consagrado. Fui, pertenha a promessa. Fui, pertenha a promessa, que estaria presente no altar. Fui, pertenha a promessa. E estaria presente no altar, no altar, consagrado. Fui, pertenha a promessa, que estaria presente no altar. Fui, pertenha a promessa, que estaria presente no altar. Fui, pertenha a promessa, que estaria presente no altar. Fui, pertenha a promessa, que estaria presente no altar. Fui, pertenha a promessa, que estaria presente no altar. Pai, pertenha a promessa, que estaria presente no altar. Fui, pertenha a promessa, que estaria presente no altar. Amém.